Música 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 Quem começa? É isso mesmo, Blackout vs Psicose, o Blackout vai começar Mas só quando geral jogar a mão pro alto e se comprometer Que vai ter vibe nos 3 rounds Música Pode ir pra mano, é isso mesmo Boa tarde Batalha na Neste Boa tarde É isso ai, pra cima caralho Música 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 Bota esse cara no decante Música 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 Vou explicar, fala pra mim quantas barras que eu tenho que mandar É quatro, será que ele já vai aguentar Com aquela chinikov que tá ponta pra cantar Vou tirar, vou matar, de mim você não vai passar Você vai tentar, só que enquanto o breakout vai saquejar Você que é um psicose, você nem é inteligente Psicoticamente eu tô entrando na sua mente Me mando, mas calma que são Calma que são quatro barras, nego Sabe que eu tô num enredo Sabe por que que eu não tenho medo Porque dentro do passado, você sabe, eu sempre fui obsoleto Só que igual vasquear, eu faço obra-prima Da hora o seu flow, só que faltou sua rima Só que cê tá ligado, tenho calamidade Ensinando pra esses moleque o que é rap de verdade Fechou, é por isso mesmo eu tô na cidade Cê sabe, nego, que você faz a rima e faz Por isso, nego, que eu te mando aqui de novo E eu vou te mostrar porque que cê é bababouco Nego, tá ligado que sua rima é dosga Quem é você, pacha, que pode me ensinar alguma coisa Sabe por que agora tudo bem Cê nunca ganhou nada na sua vida Então você não é ninguém É, só que eu vou além E você fala que eu não ganhei nada Prova que não é ninguém também 3, 2, 1, rima Por isso, que cê tá no cubículo Minha vida é poesia e rima É muito mais do que título Eu não tô no cubículo não, ô seu arrombado Porque nunca aqui eu vou ver o sol nascer quadrado Sabe por que que você é sequela Ganhar dinheiro pra ver o sol nascer em cima da favela É em cima da favela Só que cê tá ligado Que eu sou do Mandela O sol nascer quadrado Só que cê é freguês Se quadrado eu tenho as peças E domina esse xadrez Cê domina esse xadrez Só que cê é me ser freguês Sabe por que agora eu vou fazer na sua vez Cê falou que é modena Só que você é vacilão Te quebrou até no Ford Que o precoce é Mandela É, o precoce é Mandelão Só tipo robozão É o funk do Megatron Fechou? Por isso que cê é cruzão Perdeu esse primeiro Segundo é brindicão É isso mesmo Jurados em 3, 2, 1 Psicose 1 a 0 Mas nada está perdido Porque tudo que vai Volta E quem tem medo Começa Não vou nem dizer nada, né Joga lá, joga lá, joga lá Compreendia Você não tá jogando Você não tá jogando Se você levantar a mão Você vai achar 100 reais Voltando pra casa, meu truta E só você jogar vibe Vai ser 200, truta Entendeu, pai? Vem comigo É isso Ei, ei Solta a fita Vamos ver essa É Eu 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 E aí Nego, cê sabe que hoje eu te bato, é um artefato Por isso cê é um blackout Só que cê perde, eu sou fã de Mac e Gregor E por isso que hoje é só Enaufante na cara Sabe que a rima dispara E é por isso que eu vou além Eu mandei rap lá do primeiro Porque esse que é flow eu tenho também Bado aqui na tabateamento BPM Por isso que sua perna treme Cê tá ligado que eu faço freestyle E mesmo assim nem sou o WM Só que eu também sou CL Cê tá ligado que perde é sem brincadeira Eu sou LRZZL Você vai morrer aqui nessa tristeza Não entendi pra mim, você é Cudão Já que você fecha com Mac e Gregor Pensei que cê fecha com alemão Sabe por que o blackout é bem diferente? Porque eu vim do tabuão Então cê chama o blackout de Charles do Brock Só que eu vou dar divisão E é por isso que cê tomou a massa E cê sabe de mim cê não passa Até porque você já tá ligado Mano uma queda na cara de trava Sabe que eu tô na batida Você já sabe rima surrecida Então o blackout já é o Homem-Aranha Eu sou Miles Morales Ou seja, eu sou Anderson Silva Só que você é Cusão Já tá ligado que eu sei que cê é bravo Só que pra mim você para no chão Ele é o terror da divisão Só que agora eu mostro o Meratória Porque minha rima é sem fronteiras Eu sou o terror dessa divisão Sua rima é que eu quero e eu quebro Você já sabe que tá tudo bem Nemo você tá ligado no black no beat Cê sabe que já vai além Sabe por que pra mim você é traco E você não vai além Agora você pra você sou bravo No primeiro round eu não era ninguém Só que você perde por isso que você falou E foi mesmo a primeira rima Isso mesmo que você citou Cê não é ninguém Confirma que não é ninguém Sabe que eu sou sereno Esse daí é o natural da cobra Fala demais e engasga com o veneno Tem o veneno que é gasto do veneno Você já sabe que isso é abacalha Se eu tenho veneno É no mar que eu cuspo ele em batalha Sabe por que pra mim você é capaço Até porque sabe que eu desfaço O blackout está dando em deserto Pra esse trouxa não seguir meus passos Eita nóis Essa batalha foi pegada a truca Vamos de jurados em 3, 2, 1 Terceiro round O que que é terceiro round É muito louco grito o quê? 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 Terceiro round O quê? Grito o quê? Grito o quê? Chega a mão pro outro aí Terceiro round Caralho Vai tá lá Aí a família geral Cê já voltou pra cima Ei! 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 E pra batalha Fica balança a boca Você se encerra Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você vai lá E errar cê puxa a peça Sem precisar atirar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Mano! Vai! 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 Você nunca fora, você falou que prefere o camaro Só que eu sei que você tá ligado Essa batalha você nunca amara Sabe por que eu já tô no camaro? Você já sabe que é trap de fato Você prefere o maçaro que é branco Eu prefiro os pretos e o bombado Nego, agora eu vou amassar E me encher não vai passar Eu perguntei que você falou que ia ganhar Nem usei me atacar Só que você tá na guerra, parceiro Você já sabe que eu faço assim Se tá na guerra e não quer atirar Então faz um favor, usa uma água pra mim É, porque eu tô super ligado É por isso que esse é o karma Até o último homem eu salvo Meus amigos se precisar que eu tá na arma Só que você tá ligado que perde E por isso que eu vou além Se é feito, eu sou indígena Se eles roubaram seu povo, roubaram o meu também É, porque eu digo, você tá ligado Parceiro que eu vou explicar Sabe que contra o blackout na fake pie Você vai equivocar Realmente você falou até que tem arma Você já sabe, então tá tudo bem Só que você não tem arma Naquela pergunta, ô otário Você vai roubar quem? É, eu não vou roubar quem Só que você é a cuzão Eu não tenho arma Eu tenho o dono da palavra E garanto que eu tenho muita munição Só que você me entendeu E é por essa rima é empírica A diferença, minha arma não é um oitão Ela vem balada só de lílias A minha nunca é um oitão Aquela mesmo que tá na minha mão Aquela mesmo que você vai pro chão Do fone, sabe? Tô no bailão Você falou que você é o último homem Você já sabe que você tá no quadro Como assim você é o último homem Sendo que você morreu nessa primeira fase É, só que contou com a vitória E é por isso que você tá no lodo Eu sou o Ester Chute, meu bem Só rima que esse merda aguento o dia todo Só bicho, só que cê tá ligado Só que pede aqui A diferença, mano, que cê vai se fuder Porque não é MC Então palma, você não é Thanos Fala mais a palma, eu tô escutando Você já sabe Com o instalar de dedo Você não tô amassando Você pode fazer isso o dia inteiro Você já sabe por que você é um otário? Ah, yeah Sabe que são otários Palmas, 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 palmas Pode ir pá, vamos aí Barulho pra um só e com vontade Barulho pra... Faz mais o que aconteceu aqui Você começou, né, irmão? Aí Pra um só e com vontade Atenção à votação Barulho para as imagens de psicose Computado, diferentemente Barulho para as imagens de blackout Ficou meio pá, vamos de jurados em 3, 2, 1 Psicose para a próxima fase Muito barulho para blackout